Todo mundo dá o que tem, todo mundo dá, ninguém pode dar aquilo que não tem, mentira, a gente pode dar sim aquilo que a gente não tem, a gente gera aquilo que a gente quer dar para o outro, a gente gera em nosso coração, mesmo não tendo, a gente pode gerar no nosso coração e dar. Narcisistas nunca vão fazer isso, eles não querem gerar, eles não querem passar por esse trabalho de gerar o afeto, eles não querem passar por esse trabalho de criar esse mecanismo, essa força, essa decisão de ser melhor, mas você pode fazer por você. Todo esse afeto que te falta agora, você pode gerar e dar para você esse afeto, você precisa começar a gerar o afeto que te falta, você precisa começar a gerar a força que te falta, enquanto você não aprender a se amar, enquanto você não se respeitar, enquanto você não souber os seus valores, enquanto você não investir em você, vou te contar uma parada, você sempre vai ser vítima de abusadores, sempre. E eu vou ensinar isso no workshop também dia 20, eu vou ensinar essas técnicas, como é que você faz para desenvolver isso dentro de você, como se dar o afeto, como se cuidar, como se amar, com estratégias simples. Gente, é muito triste ser humilhado, né? É triste, é muito triste ser desprezado, é muito triste ser diminuído, é muito triste ser pisado, a humilhação tira do homem a honra e a honra é a base, a honra é a base da autoestima. E levanta essa cabeça, se olha no espelho assim ó, eu vou sair dessa, porque eu tenho honra, eu tenho honra, honra a tua história, honra a tua vida.